Léo e bebê Lucas A rotina de Léo e Lucas bebês Fica solitário e tem um chato Tem que procurar um novo amigo Léo e Rábido Peraí Um gato? Oi Oi, oi Que legal Já que eu tenho de encontrar Bora bater a corrida Cadê a corrida? Tá, bora 3, 2, 1 Quase o meu Lucas O meu é Léo Não acerta Começa com L Também Vai bater a corrida não Quem venceu é o melhor Quem venceu é o melhor Quem venceu é o vivo Ganhei 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 Vai de novo Vai de novo Eu quero a raiva Eu quero a raiva Nossa, a gente nunca vai parar O que venceu é o melhor Vai de novo Vou accede Eu vou comer, tchau Tchau, eu vou tomar mamadeira Nossa, tem a cor do meu amiguinho novo Vou tomar todinho de uma vez Fazer ele feliz Hum, que gostoso Se acham que eu não escutei ele, vocês estão enganados Eu tinha mentido pra ele E agora eu vou comer de verdade Tchau, pessoal Tchau Tchau Eita, a cenoura tem a cor dele E eu não gosto de cenoura Vou comer de uma vez Vou comer Pó Pó Poxa Fim